Oi pessoal, bom ou não? Como diz a nossa amiga Bárbara do canal Te Atualizei, super indico pra você assistir, hein? Vai lá pra ficar super atualizado nos assuntos do Brasil aí que nos interessam. Hoje eu vou ensinar pra vocês, falar pra vocês como despolpa o cupuaçu. Eu postei um vídeo fazendo uma geleia de cupuaçu, vou deixar aqui o e-card pra vocês darem uma olhadinha. E muita gente me perguntou, mas como é que corta essa fruta? É cheia de caroço, né? Então ela lembra um pouco a graviola, né? Que ela é cheia de caroço. Então tá aqui, eu já dei uma cortada nela, uma quebrada na fruta, ela é assim, né? Eu dei uma quebrada aqui já, mas eu usei o soquete, ela é facinho de quebrar, tá bom? Mas ela solta uns pozinhos, então é bom quebrar longe da vasilha que vai cortar. Porque já até soltou aqui um pouquinho. Então olha só, eu vou colocar aqui a luva rapidamente pra começar a cortar. Eu vou precisar de uma tesoura. Gente, essa tesoura precisa ser uma tesoura de cozinha, tá? Não pode ser uma tesoura de banheiro. Não vou baixar o nível aqui, mas tá bom? Tesoura de cozinha. Essa minha é de cozinha, tá bom? Eu faço uso dela lá. E, opa, rasgou aqui a luva. Mas vamos lá. Então assim, ó. Ele vem nos gominhos. Ó. E você vai tirar os gominhos. Tá? E vamos com o processo. Tira esses negocinhos. E, ó. Gominho por gominho, ó. O cheiro dessa fruta é maravilhosa. Pra quem não conhece, essa fruta é da região amazônica. Ela é uma delícia, super cítrica. Eu falei também no vídeo lá da geleia. Onde a gente faz, pode fazer sorvete, mousse, geleia, doce. E lá no Amazonas, tem o chocolate, um bombom. Não vou dizer aqui o nome do bombom, que eu não tô ganhando nada por isso. Mas tem uma empresa muito conhecida, inclusive internacionalmente conhecida, que fez, começou a fazer bombom de cupuaçu. Trufa de cupuaçu. E estourou no meio dos gregos lá no Amazonas. Então essa fruta aqui é maravilhosa, muito gostosa. Então o processo é esse, ó. Aqui dentro da carne tem um caroço. Então você vai com a tesoura e vai tirar. Vai cortando tudinho. Tudinho, até aparecer o caroço, ó. Então o processo é esse, ó. Tá aqui o caroço. Tem gente que pega esse caroço ainda, coloca de molho na água, por um dia, dois dias, e dali ainda sai um suco, tá? Saber aproveitar, né? Dá pra fazer tudo. E fica a massa do cupuaçu aqui, ó. Daquilo a gente faz o mousse, a geleia, tem gente que faz suco. Eu não sou muito fã do suco, gosto do mousse e da geleia. E da trufa, gente. A trufa é uma delícia. Já pensei em fazer aqui no canal, já fiz aqui em casa a trufa de cupuaçu. Mas, como o meu canal é um canal fitness, né? Eu não como nada em gordite. Eu não quis postar, mas é muito bom. Se vocês quiserem... Se vocês quiserem que eu faça a trufa de cupuaçu aqui, eu posso fazer. Só comentar aqui, ó. Comenta aqui embaixo que eu faço, tá bom? Então vamos lá, o processo é esse. Vamos cortar aí um por um. Paciência. Eu gosto de fazer isso aqui sentada no sofá assistindo filme. Uma boa dica. Voltei, pessoal. Depois de muito pensar, analisar, pensei na vida. Qual treino eu vou fazer amanhã? Voltei. Bem, enfim, tá aqui. Esse aqui são os caroços. Caroços? São os caroços. Tá? Como eu já falei, dá pra deixar de molho. Tem gente que faz isso e faz um suquinho. E essa é a polpa. Tá aqui. Pronta pra fazer um mousse, pra fazer a geleia, né? Ou até mesmo aquela trufa que eu falei. Tá bom? Então tá aqui. Então é isso que eu gostaria de deixar. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau.